Seja para nadar, relaxar ou até festejar, existe um serviço com um programa à sua medida num barco como este. E nós estamos prontos para embarcar. Venha connosco! Estamos aqui na Sailing Lovers e tal como o nome indica, isto é para os amantes da modalidade, mas não são passeios normais. Tem mais qualquer coisa. O que é que é isto? Exatamente. Então, isto são passeios personalizados. Portanto, a pessoa pode fazer praticamente tudo o que possa imaginar a bordo de um barco, uma embarcação. Portanto, temos desde festas com DJ, temos mergulhos, podemos ter um coquetel a bordo, podemos fazer team building, regatas, formação de vela. Portanto, é um bocadinho à vontade de cada pessoa. E o que é que nós vamos fazer hoje? O que é que tem reservado para nós? Vamos navegar aqui no nosso vestuário de hotéis, que é ao lado de Lisboa. Vamos ter aqui um menu coquetel, aqui umas tábuas enchidas, umas tábuas de queijo. Portanto, é uma coisa muito relaxante, tranquila, longe da confusão, longe aqui do trânsito e do barulho lisboeto. Temos barcos para grupos mais pequenos, barcos para grupos um bocadinho maiores. Este barco, apesar de ser dos maiores da frota, também pode ser utilizado só por um casal. Depende um bocadinho da expectativa da pessoa e do objetivo do passeio em si. E os passageiros podem, por exemplo, escolher a banda sonora a bordo? Exatamente, sim, sim. Nós damos sempre a opção, se não quiserem um DJ, podem sempre ligar a música deles. Hoje em dia toda a gente tem aplicações no telefone para pôr a música. Assim, coisas excêntricas que tenham acontecido. Pois, nós costumamos dizer que o que se passa no barco, fica no barco. Posso servir aqui uma exceçãozinha, já nos prenderam, por exemplo, para fazer aqui um body sushi. Body sushi? Ou seja, alguém estava deitado aqui na mesa e o sushi foi... Exatamente, exatamente. Um pouquinho mais excêntrico. Qual é a viagem que sai mais? O que sai mais aqui em Lisboa será o Sunset Tour. Portanto, é um brinde ao Porto Sol. Esta paisagem é espetacular, porque temos o Porto 105 de Abril, a Torre de Belém, a cidade de Lisboa, esse Porto Sol fantástico que temos aqui. Se não, então é que tal brindarmos aqui à Vida no Mar? Muito bem, à Vida no Mar e aos bons ventos. Obrigada.